Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Tanchugueiras com a canção Desidia, é uma publicação nova do canal delas, então já estou muito ansioso para saber como está essa canção, como está esse vídeo, elas sempre fazem trabalhos sensacionais tanto com áudio quanto com visual, para quem não sabe eu sou cantor de heavy metal, muito instrumentista, produtor e compositor, portanto eu vou fazer uma análise em relação ao comportamento vocal ao arranjo musical, à produção musical, então sempre que eu julgar necessário vou fazer minhas observações antes de qualquer coisa, me sigam nas outras plataformas e redes sociais, em breve eu vou estar fazendo lives numa outra plataforma, uma plataforma da cor roxa, então fique à vontade para estar me seguindo lá eu vou ficar muito feliz e muito grato por isso, a mensagem foi passada e vamos para o mais importante vamos analisar Tanchugueiras muito diferente, uma produção muito diferente, e quando eu falo diferente, eu obviamente estou me referindo à produção visual porque a música ainda está começando, mas eu já achei muito diferente isso é muito difícil nossa, esse casal, eles são dançarinos, porque isso que eles estão fazendo é um trabalho artístico impressionante com o corpo olha essa sonoridade, começa sempre de uma forma muito minimalista não é uma regra, mas muitas músicas de Tanchugueiras começam sempre com uma atmosfera muito minimalista em relação aos instrumentos sempre é muito evidente e sempre o destaque maior fica para a voz realmente delas, que elas são cantoras incríveis e tem vozes maravilhosas, mas sempre a atmosfera musical tem envolvido um ar muito misterioso uau, esse trabalho artístico é incrível, incrível, é muito diferente é extremamente difícil a música agora está crescendo, está sendo adicionado mais elementos musicais da canção o baixo, o baixo, ele tem uma sonoridade muito diferente às vezes eu tenho a sensação do baixo estar soando de uma maneira eletrônica porque há alguma coisa soando junto com ele, que eu não consigo identificar necessariamente o que é mas esse vídeo está muito bonito e as Tanchugueiras investem muito numa produção visual que quer sempre verdadeiros trabalhos de artísticos matéria eletrônica há uma sonoridade do baixo aqui com o uso de sintetizadores sendo agregados à sonoridade os elementos que estão sendo trabalhados aqui nessa canção mas é uma característica sempre e as Tanchugueiras têm como hábito adicionar sempre elementos eletrônicos e isso faz com que a sonoridade fique realmente muito diferente eu percebo que os movimentos realizados por essas pessoas que estão fazendo esse trabalho corporal parece que foi parece não com certeza houve muito preparo e muito ensaio para isso porque em alguns momentos eles estão em ambientes diferentes mas os movimentos se complementam eles estão executando o mesmo movimento em ambientes diferentes e na edição desse vídeo é um movimento contínuo nossa, que trabalho artístico incrível incrível, muito bonito olha essa batida pulsante é muito, muito legal é uma sensação a forma estética como os instrumentos trabalham nessa canção sempre dá uma sensação de muita força porque esse bumbo pulsante, essa bateria pulsante no momento que elas estão cantando e que entra, é adicionado junto com outros elementos musicais outros elementos na sonoridade dessa canção faz com que a música ganhe muita força e isso são momentos que são criados em decorrência da elaboração do arranjo dos instrumentos e como eles vão se comportar na canção é surpreendente nossa, olha a elaboração desse arranjo musical que incrível esses momentos em que a música fica muito minimalista esse momento que fica um silêncio na canção um repentino silêncio sempre faz com que quando a música retorna a música retorna com muita força e isso é muito empolgante e é sensacional a sensibilidade que elas têm para criar esses momentos impactantes na canção os movimentos contínuos dos artistas veja é um trabalho corporal muito bonito com movimentos que eu considero extremamente complicados eu pelo menos não conseguiria nem começar a fazer nada disso daí que eles estão fazendo mas é um trabalho muito bonito em ambientes bem diferentes mas sempre em ambientes ligados à natureza é um lago, é uma montanha, é uma praia muito, muito, muito bonito e essa música é sensacional é incrível como as tanchogueiras conseguem criar músicas tão impactantes tão sensacionais mas ao mesmo tempo são músicas que têm atmosferas muito distintas muito distintas de uma da outra com sempre uma perspectiva de elaborar arranjos impactantes em relação ao comportamento dos instrumentos e que empolga muito é sensacional e os detalhes que a câmera faz para estar registrando o movimento desses artistas não apenas destaques que são feitos em relação ao movimento deles alguns ângulos de filmagem que pegam algum detalhe em relação ao movimento, às mãos ou algo do tipo mas também sempre há uma tomada muito cinematográfica em relação ao ambiente que eles estão Uau! Maravilhoso! Mais um trabalho fantástico dessas tanchogueiras um trabalho incrível visualmente falando uma obra de arte com a sonoridade uma estética muito empolgante a música tem muitos momentos em todos esses momentos os instrumentos eles trabalham com uma dinâmica surpreendente e que sempre empolga o ouvinte é claro que o comportamento vocal delas é incrível elas sempre estão cantando muito bem e elas conseguem criar uma atmosfera com a forma de cantar delas que é magnífico é muito impactante muito empolgante mas eu gostei realmente muito do resultado do trabalho visual desse vídeo um trabalho muito bonito é a imagem o ângulo da filmagem sempre focando o ambiente onde este casal está fazendo um trabalho corporal impressionante fez com que o resultado ficasse maravilhoso eu valorizo muito devemos sempre valorizar a arte principalmente uma arte tão sensível como as tanchogueiras conseguem fazer impressionante bom mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo se você quiser mais análises e reações técnicas às tanchogueiras se inscreva aqui no canal ativa a notificação clique no gostei compartilhe este vídeo deixe mais sugestões nos comentários eu fico por aqui eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise então tchau tchau